Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu quero estar apresentando para vocês a minha pequena coleção de Dracenas. Essa planta maravilhosa, uma folhagem incrível, sou apaixonada nessa planta, acho incrível a coloração das folhas que eu tenho a Dracena pau d'água, olha que linda, muito bonita, uma planta de fácil cultivo e também muito ornamental, ótima para estar cultivando aí dentro de casa, ela se adapta muito bem e as Dracenas são folhagens maravilhosas que conquistaram jardins. Hoje podemos encontrar uma grande variedade de Dracenas como vermelhas, arrocheadas, rosias, esbranquiçadas, temos Dracenas verdes, temos diversas combinações. plantas que podem ser cultivadas a sol pleno ou a meia sombra, em solo fértil e rico em matéria orgânica. Multiplica-se por estacas e raramente por sementes. São plantas que podem ser cultivadas tanto em vasos como diretamente no chão. Elas crescem bastante quando plantadas no chão. as minhas estão aqui plantadas em filtros de barro e aqui eu tenho mais uma, essa aqui eu plantei aqui nesse vaso reciclado e olha só, essa aqui também também fica enorme, fica enorme, porém essa aqui não vai crescer tanto pelo tamanho do vaso porque a planta cresce de acordo com a quantidade de terra, com o tamanho do vaso que ela se encontra. gente, aqui eu tenho o bambuzinho da sorte que também é uma dracena. Aqui eu tenho ele verde, esse aqui da folhinha verde, também é ótimo para ornamentação, ótimo para ser cultivado dentro de casa. E aqui eu tenho os dois, tem ele verdinho e tem ele variegata também. Olha que lindo, olha que perfeição essa coloração. E aqui eu tenho mais uma dracena, que tem muito tempo que eu cultivo essa planta, porém eu não sabia que era uma dracena, descobri há pouco tempo. Olha só, essa aqui é bem parecida com o bambuzinho da sorte, o formato da folha, essa aqui ela floresceu, tem até duas sementes aqui e deu algumas sementinhas. Olha, essa aqui tem muitos anos que eu tenho ela plantada aqui nesse vaso e ela está linda. A planta eu ganhei de uma vizinha e dias atrás eu consegui mais algumas mudas dela. Olha só, essa aqui eu plantei tem pouco tempo, essa eu encontrei jogada na rua e plantei aqui, fiz duas mudas dela e ela já está saindo folhas novas. As dracenas são muito resistentes, são plantas ótimas para estar sendo cultivadas aí dentro de casa, porque além de ser bem resistentes elas não necessitam assim de muito cuidado. Se desenvolve muito bem a sombra, se desenvolve muito bem a sombra ou até mesmo dentro de casa. E aqui eu tenho mais uma dracena, olha que linda. Essa, ela tem as bordinhas roxas. Muito bonita também. E aqui eu tenho mais uma. Aliás, aqui eu tenho duas dracenas juntas aqui no mesmo vaso. Essas aqui eu plantei há pouco tempo, poucos dias que eu plantei elas aqui nesse vaso. Ela está até um pouco murcha. Essa, ela estava plantada aqui no canteiro e eu coloquei ela aqui nesse vaso. Eu tenho essa aqui, só que eu tenho a pleomele, uma mudinha bem pequena que eu plantei aqui. Plantei as duas aqui no mesmo vaso, que também é um filtro. A maioria das minhas dracenas estão plantadas em filtros de barro. Pessoal, eu quero aproveitar esse vídeo para estar mostrando para vocês o meu novo arranjo de coleus. Eu fiz um arranjo aqui com os coleus diferentes. Olha só. Plantei eles aqui nesse vaso juntos. E olha só, estão ficando bonitos. Estão começando a se desenvolver. Olha, uma coloração maravilhosa. Essa também é uma planta que eu acho incrível. Esse aqui, ele tinha a folhinha bem pequena nesse formato quando eu adquiri. E olha só, a folha aumentou de tamanho. Está começando a pegar uma coloração também. Olha que lindos. E aqui eu tenho um arranjo também que eu fiz. Esses aqui são os meus, os meus antigos. Também está ficando bonito. Está ficando colorido. Olha que lindo. Esse aqui, gente, ele cresce bastante até sair uma flor aqui. Olha, esse aqui eu vou precisar de estar tirando um pouco, um pouco dele aqui. Porque ele sufoca os outros. Ele cresce mais que os outros. Se desenvolve muito rápido. E acaba que faz sombra nos outros. Olha que lindos. Aqui eu tenho mais esse arranjo. Esse aqui também está maravilhoso. Essa planta é maravilhosa. Muito bonita. E é uma planta, assim, ótima para estar colorindo aí o seu jardim. Além de ser de muito fácil cultivo. Olha que perfeição. Esse aqui está lindo. Então, é isso, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Mostrando aí para vocês a minha pequena coleção de Dracenas. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de estar deixando aí seu joinha. Deixando seu comentário. Compartilhando com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para que novos vídeos cheguem até você. Meu muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.